Discomputer. Bom pessoal, antes de iniciarmos, eu vou fazer um convite para vocês. Qual que é o convite que eu vou fazer? Para que todo mundo pegue o seu óleo de preferência, né? Pegue o seu óleo de preferência e coloque uma gotinha nas mãos e vamos fazer uso do nosso óleo, porque o nosso negócio, ele é baseado no produto, tá? Diferente de qualquer outro negócio que nós temos por aí, esse negócio, ele é baseado no produto. O produto é o carro-chefe, por isso que Doterra hoje é a empresa que mais cresce no mundo, a empresa que melhor paga, ok? E aqui no Brasil é uma das empresas que tem transformado vidas de verdade, porque o nosso negócio, ele é construído na rocha, porque o nosso produto, ele é muito poderoso. Muito poderoso, muito poderoso. E eu sempre falo, por exemplo, meu óleo preferido aqui, ó, é o Peppermint. E esse óleo aqui, ele é um óleo tão bom, tão bom, que ele serve... Opa, cadê a câmera? Ele serve para muitas coisas, muitas coisas. Para vocês terem uma ideia, algumas pessoas, elas falam assim, poxa, mas o óleo custa X, o óleo custa Y. Gente, pare e pense, quanto que você já gastou na sua vida de produto para abaixar a febre de filho, produto para a queimação do estômago, produto para a dor de cabeça, produto para a questão de energia, produto para a liberação de vias aéreas. Você tem tudo isso nesse produto. Tudo isso nesse produto. Então, quando alguém falar que é caro, sabe o que vocês falam? Vocês não têm noção do que vocês estão falando. Porque o nosso produto, ele resolve aí mais de 80% de todas as questões físicas e emocionais. Então, eu estou citando aqui só um produto. Só um produto. Imagine os mais de 90 óleos que nós temos no Brasil e mais tudo que está para chegar. Então, nós temos realmente um negócio que tem, como alicerce, um produto muito poderoso. Mas agora, por que eu resolvi iniciar essa apresentação de alinhamento e também onde eu vou falar muitas coisas importantes que eu vou abrir a mente aqui de muitos de vocês, mostrando as possibilidades. E, de repente, hoje eu falo coisas que você nunca ouviu da Terra. Porque, nesse momento, chegou a hora de vocês saberem situações onde vocês podem, de verdade, pensar no futuro e ter a certeza que vocês vão poder mudar a vida de vocês e de muitas pessoas. Então, o produto que nós temos nas mãos, ele vai transformar a vida. Eu não tenho dúvidas disso. E como tudo começa nesse negócio, com a crença no produto. Se você não tiver crença no produto, nada do que eu vou falar daqui para frente adianta. Nada. Você pode esquecer. Nada adianta. Você tem que ter, primeiramente, crença no produto. Por isso que, quando a gente apresenta do Terra para as pessoas, qual que é o foco? O foco é falar dos 12 óleos que vêm no kit e verificar a necessidade da pessoa. E, depois que você verificou a necessidade, viu o óleo que vai trazer para ela o auxílio que ela precisa, você vai direcionar para ela que ela saiba como adquirir esse produto de maneira mais barata. Então, para começar, eu quero esclarecer alguns pontos muito importantes que são fundamentais, que, de repente, podem parecer que eu esteja repetindo algumas coisas, mas eu tenho certeza que algumas coisas que eu vou falar aqui, ainda muitas pessoas têm dúvidas. Oi, Luciana, boa noite. Tudo bem? Luciana chegando aqui com a gente. Então, pessoal, eu, primeiramente, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vou mostrar para vocês aonde que eu busco essas informações que eu vou falar agora. Deixa eu só pegar aqui. Espera aí. Só um minutinho. Bom, vocês estão vendo aqui a minha tela, certo? Correto? Me dê um feedback aí. Positivo. Beleza. Então, deixa eu só pegar aqui do Terra. Dentro do nosso site, eu estou escrevendo aqui do Terra, dentro do nosso... Eu vou fazer todo o caminho aqui para que vocês saibam, tá? E por que eu estou usando essa fórmula aqui para falar com vocês? Porque é duplicável, porque nós temos que usar os materiais da do Terra e temos que saber aonde encontrar esses materiais, ok? Então, dentro do site da do Terra, nós temos aqui uma aba chamada Recursos, ok? Essa aba chamada Recursos, ela vai te dar acesso a uma série de informações. Inclusive, a mais importante é a que tem aqui, Educação Empower Success. Mas eu não vou clicar aqui nesse momento. Nesse momento, eu vou clicar aqui em Folhetos, ok? Vou clicar em Folhetos. Clicando aqui em Folhetos, você vai ter aqui uma série de informações que são muito importantes, né? Como o programa LRP, você tem aqui o folheto do LRP, você tem o folheto do plano de bonificação, tá? Você tem guia rápido de alegações, uma série de informações importantes, ok? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é falar aqui do programa de recompensas. Eu vou pedir para vocês que, tendo dúvida sobre o que eu estiver falando, nesse momento, você pode me interromper e perguntar, ok? Quando eu estiver falando e surgir uma dúvida, abre o microfone e fala. Nós estamos aqui batendo um papo, tá? Onde eu vou explicar e tirar todas as dúvidas de vocês em diversas situações aí que vocês tenham ou pensam que é de uma forma e pode ser de outra, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é do nosso programa de recompensas de fidelidade. Por que eu quero falar desse programa de recompensas? Eu, hoje, cadastrei uma pessoa, um amigo meu, e ele me perguntou o seguinte. Douglas, qual kit que eu devo escolher para ter acesso a todos os bônus do negócio? Eu falei para ele o seguinte, você pode entrar com R$90 e ter acesso a todos os bônus do negócio. Como assim, Douglas? Todas as empresas por aí falam que, para mim ter acesso a todos os bônus, eu tenho que cadastrar sempre no maior kit, no kit top. Aqui na do Terra, não é assim que funciona. Aqui você pode cadastrar com apenas a taxa de inscrição, que é R$90. E você, se fizer o seu LRP, ou seja, você se inscrever no programa de recompensas de fidelidade, com um pedido programado de 100 pontos, você já vai estar apto a receber todos os bônus que você vier a ter direito, ok? Então, isso é uma informação muito importante. E agora eu quero citar algumas informações muito importantes sobre o LRP. Primeira coisa, quais são as regras? Todos os consultores e clientes preferenciais podem participar. Algumas pessoas perguntam, mas os clientes também podem participar do LRP? LRP sim, tem pessoas que entram e só querem saber de consumir os olhos, mas elas podem sim ser clientes preferenciais participando do LRP e se beneficiar do cashback a cada pedido que elas fizerem, ok? Então, isso é muito importante. Outra coisa, falando em volume, ok? Falando em volume. Aqui na Duterra, você vai ter aqui, de 1 a 49 PVs, você mantém o seu status ativo, sem perda ou ganho de pontos de recompensa, meses de fidelidade. O que isso significa? Vamos supor que você entrou no negócio agora no mês de dezembro, ok? Você já vai começar a trabalhar, então o que você tem que fazer? Você já tem que programar um pedido para janeiro, ok? Você já programa um pedido para janeiro. Quem já está no negócio, já sabe que tem que ter sempre um pedido LRP de 100 pontos programado. E aí o que acontece? Se você se mantém ativo um mês, dois meses, três meses, quatro meses, você está aumentando ali o seu período de fidelidade. Se você furar em um dos meses, ou seja, se você não fizer o pedido em algum dos meses, o seu LRP volta para o status inicial. Ou seja, vamos supor que você está nos 15%, nos 20% e você deixou de ativar, nem sequer fez uma compra de nenhum produto, nenhum óleo. Você perde o que você adquiriu até aquele momento. Como fazer para não perder? Simples. Você pode, naquele mês que, por algum motivo, você não conseguir fazer do seu LRP, faça de pelo menos um óleo, nem que seja o de limão. Porque é que nem está escrito aqui. Se você fizer de 1 a 49, você mantém o seu status ativo no LRP, ok? Então, essa é uma primeira dúvida que as pessoas têm. Outra dúvida. Aquelas pessoas que não estão desenvolvendo o negócio, estão só clientes, ou até consultores que ainda não entenderam como é que funciona e estão aprendendo, todos que fizerem 50 pontos ou mais, eles vão estar evoluindo dentro do programa de fidelidade, ok? 51 pontos, você já está evoluindo. De 1 a 49, você mantém o seu status, ok? Se você fizer 125 pontos até o dia 15, você vai ganhar o óleo do mês, ok? E esse mês aqui, o óleo do mês é o Palma Rosa, mas eu não vou falar sobre esse óleo. Na quinta-feira, a Renata vai dar uma aula sobre esse óleo. Mas é importante dizer, se você fizer o seu LRP até o dia 15, você, com 125 pontos ou mais, você ganha o óleo do mês. Excepcionalmente nesse mês de dezembro, quem fizer 200 pontos no LRP até o dia 15, além de ganhar o Palma Rosa, ganha também o óleo de Olíbano, que é um óleo de mais de R$ 400, ok? Então, é uma baita vantagem. Então, assim, eu não vou ficar de fora, e se eu puder, eu vou fazer dois pedidos, três pedidos aqui. Porque você ganhar um óleo de mais de R$ 400, porque é o Olíbano de 15 ml, você ganhar um óleo aí de mais de R$ 400, é sensacional, né? Se você fizer dois pedidos, é mais de R$ 800 que você tem aí de óleo, que você pode depois trabalhar, e é um óleo que todo mundo quer, ok? Então, vamos lá, continuando. Quantos pontos de recompensa eu vou receber a partir do momento que eu faço o do segundo mês de negócio? Então, os créditos de recompensa de fidelidade, eles começam com 10%, ok? Do primeiro ao terceiro mês, ou seja, quem entrar em dezembro, no mês que entra, não tem LRP, claro, não tem fidelidade, está entrando agora. Então, você vai fazer o seu LRP programar para janeiro. Então, durante janeiro, fevereiro e março, tudo que você comprar, você vai ter 10% de volta para trocar por produtos grátis, ok? E quando que esses pontos, eles aparecem para vocês trocarem por produtos grátis? Eles aparecem no... Por exemplo, se você fizer compras em janeiro, quem entrar em dezembro e fizer compras em janeiro, o ponto de fidelidade para você trocar por produtos grátis vai aparecer para você no mês de fevereiro, no dia 16. Sempre no dia 16 aparece para você, ok? Então, sempre no mês subsequente à sua compra, o seu cashback aparece para você trocar por produtos grátis. E esse percentual, ele aumenta a cada três meses, ok? Chegando até 30% se você se manter fiel durante 12 meses. Então, no 13º mês, tudo que você comprar na Duterra, fora os 25% de desconto, você vai ter mais 30% de cashback para trocar por produtos grátis. E aí você tem que usar a inteligência, e aqui eu já vou dar uma sacada de negócios para vocês. Utilizem os pontos para fazer novos negócios. Não pensem em usar os pontos apenas para benefício próprio de receber produto grátis. Eu vou falar para vocês o que eu faço. Eu sempre que eu tenho produtos para retirar grátis, sempre que eu tenho pontos, e eu tenho alguém que eu queira convidar para o negócio, eu vou lá, falo com a pessoa, falo se ela deseja receber um óleo que eu vou mandar para ela e tudo mais. Eu faço muito com influencer isso. E aí eu vou lá, mando o óleo para ela, e quando chega o óleo para ela, eu falo, quando chegar você me avisa que aí a gente vai bater um papo, eu vou explicar como usa, etc, etc. E aí você já começa, já tem uma abertura para poder falar sobre o produto, sobre como a pessoa vai poder comprar grátis e tudo mais. Mas, claro, eu não estou falando para você sair distribuindo óleo. Estou falando para você usar isso como estratégia para algumas pessoas-chave que você quer ter uma oportunidade de falar com elas sobre o produto. Ok? Então, basicamente, essa parte do LRP que eu queria falar para vocês é essa. A pergunta, ficou alguma dúvida? Vocês querem que eu esclareça alguma coisa a mais? Podem perguntar. Fiquem à vontade aí. Pode falar. Eu não sei o que eu falo. Eu não sei o que eu falo. Eu não sei o que nem o que eu falo. Eu falo.